Fazer contas ou gastar um dinheirão? A Fábrica da Cidadania realizou o último brechó do ano com roupas e calçados por preços simbólicos. Um grande público se fez presente nesta sexta-feira na Praça do Imigrante. Isto porque a Fábrica da Cidadania de Novo Hamburgo realizou o último brechó do ano. Roupas, calçados e acessórios foram vendidos por preços simbólicos. Tudo o que foi comercializado foi doado para a fábrica para a realização deste evento. A renda arrecadada vai ser revertida para abrigos vinculados à Secretaria de Desenvolvimento Social da cidade.